Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva meu Padim, viva meu Padim, se surrou mal. Viva meu Padim, viva também Frei Damião. Viva meu Padim, viva meu Padim, se surrou mal. Viva meu Padim, viva também Frei Damião. Viu todos os anos, setembro, novembro, do anjo o azeiro. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um bombeiro. Viva meu Padim, viva meu Padim, viva meu Padim. Se você, quem já não teve a oportunidade de vir ao Juazeiro do Norte, no Ceará, você vai poder acompanhar através das minhas redes sociais, do meu Facebook, do meu Instagram. Então hoje, estamos aqui fazendo um passeio religioso no Juazeiro do Norte, especialmente na estátua do padre Cícero Romano. Viva meu Padim, viva também Frei Damião. Viva meu Padim, viva meu Padim, viva meu Padim, viva também Frei Damião. 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 Ele tá vivo, Padim, viva meu Padim, viva meu Padim, viva meu Padim, viva meu Padim, viva também Frei Damião. Viva meu Padim, 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 viva também Frei Damião. 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 Meu santo, é minha alegria Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Viva meu padinho, viva meu padinho Se isso rumão Viva meu padinho, viva também Frei Damião Viva meu padinho, viva meu padinho Se isso rumão Viva meu padinho, viva também Frei Damião Eu todos os anos, setembro ou novembro Vou a juazeiro Alegre e contente, cantando na frente Sou mais um romeiro Vou ver meu padinho, viva meu padinho Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Você virou o Roberto, o joazeiro de história de braço também Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto